Mais uma rodada de encontros com lideranças em São Paulo Primeiro, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves passou por Campinas e conversou com jornalistas Ele falou sobre o drama da desindustrialização vivido por empresários da região e criticou a política econômica do governo federal A grande verdade é que as principais conquistas que nos trouxeram até aqui e que vieram as mais importantes delas do governo do presidente Fernando Henrique estão hoje colocadas em risco Aécio Neves reforçou ainda a importância do agronegócio para a economia brasileira O agronegócio é quem tem segurado e sustentado o crescimento da economia brasileira Não fosse o agronegócio, esse crescimento que é irrisório seria negativo O que nós temos é que reconhecer o esforço que a agropecuária vem fazendo no Brasil inclusive investindo em inovação inclusive com preocupações do ponto de vista da sustentabilidade, da preservação ambiental O Brasil da porteira para dentro é o país mais produtivo do mundo O problema do Brasil é da porteira para fora onde falta estrada, falta ferrovia, falta hidrovia, faltam portos enfim, o que nós precisamos de um governo que planeje em sintonia que fortaleça, por exemplo, o Ministério da Agricultura que hoje é um instrumento de negociação política Depois acompanhado de lideranças do partido o senador participou do encontro político que reuniu aproximadamente 1.500 pessoas de 20 cidades da região Somos nós, do PSDB ao lado dos nossos aliados quem temos a responsabilidade de reintroduzir mais uma vez no Brasil a seriedade perdida Eu saio de encontros como esse e desse aqui especial é reenergizado, é com a coragem redobrada e muito mais do que isso, com a determinação cada vez maior de fazer a minha parte para conduzir o PSDB No dia seguinte, o destino foi Sorocaba Em entrevista, Aécio fez questão de enfatizar a união do partido em São Paulo e a importância do Estado para o desenvolvimento do Brasil São Paulo sempre foi e continuará sendo o mais importante instrumento de desenvolvimento do Brasil Nós temos em São Paulo atividades econômicas que infelizmente não encontramos, não alcançamos nesse nível em outras regiões do país Mas quando nós vemos o processo de desindustrialização se agravar no Brasil Quando nós vemos o agronegócio ser privado de infraestrutura para o escoamento, por exemplo, da sua produção nós perdemos competitividade junto a outros países do mundo Então, uma gestão econômica que resgaste a credibilidade do Brasil e nos permita a retomada do crescimento é, sem dúvida alguma, algo que interessa a São Paulo para que São Paulo continue crescendo gerando empregos cada vez de maior qualidade Os líderes tucanos foram recebidos com festa no encontro que reuniu prefeitos, vereadores e militantes de cerca de 80 municípios paulistas Em seu discurso, o presidente nacional do PSDB afirmou que por onde passa, sente que o país quer uma mudança e para o senador, os brasileiros são fundamentais na construção de uma nova agenda que vai ser uma alternativa à atual gestão O PSDB tem a responsabilidade perante os brasileiros de olhar para frente e dizer que nessa encruzilhada existe um novo caminho Um caminho onde a ética e a eficiência possam caminhar juntos Um caminho onde haja generosidade e solidariedade para a confederação O Brasil caminha para se transformar no estado unitário Os municípios e os estados são permanentemente colocados de joelho frente à arrogância e à concentração perversa de receita nas mãos da União Por isso eu tenho dito, na base do programa ou das propostas que o PSDB vai apresentar a discussão do Brasil Nós vamos falar sempre da refundação da federação O Brasil O Brasil O Brasil